O poeta Vicente Preto disse Certo dia por esporte, dormi no sono do chão Sonhei com todo o passado da minha imaginação E quando acordei desejei ter me enfiado pagão Eu vi irmãs e irmãos que já não existem mais E vi todo o movimento lá da casa dos meus pais Onde hoje quem olha só vê os restos mortais Vi nossa propriedade, no mais perfeito desenho Vi o vajado de cana, o açude, o engenho Eu tive um prazer dormindo que acordado não tem À direita eu vi um verde que parecia uma fonte Um chucai boca de cinto que badalava de fronte E um vaqueiro aboiando do outro lado do monte Olhando para a esquerda avistei uma morada Quem minha meninice já foi muito visitada Era a casinha querida da minha avó estimada Ela da calçada eu ouvia falar na sala de janta Uma fala de mulher, mas a beleza era tanta Que eu fui justificar para ver se era uma santa Essa fala era de mãe de joelho rezando um terço Eu vi minha meninice brincando em cima de um berço E os meus primeiros vestes no guarda-roupa de gesso Vicente Perito